Tô indo Seguindo por ali Bem ali Tô vendo o movimento Vente inimigo acima Entendido Vem ali Vente inimigo marcado Vente inimigo acima Vente inimigo acima Vente inimigo acima Vente inimigo acima Perdeu, vamos lá. A gente volta mais forte da próxima vez Por aqui Vamos para a zona segura Seguem